A família ainda quer entender o que motivou o assassinato do açougueiro Eder Leandro Furtado, de 42 anos. Ele foi morto a pauladas em frente a um bar no bairro Mundo Novo, em Taquara. É um cara bem conhecido, até porque ele trabalhava, ele era açougueiro nos comércios locais aqui, grandes redes aqui de perto, e todo mundo conhecia ele. Então, onde ele chegava era a festa, era a zoelha, dar risada, brincar, sabe? Por isso que a gente não consegue entender o motivo disso. Porque a gente fica sem palavras com algumas coisas. Cara, como é que vão pegar uma pessoa e matar a pauladas? Eder morava a cerca de 300 metros do bar e conhecia o principal suspeito do crime. Segundo a família, cerca de cinco pessoas teriam agredido a vítima. Uma delas usou o pedaço de madeira que levou à morte de Eder. Segundo a polícia civil, foi o irmão do autor do crime que entregou o paradeiro do assassino. O agressor foi encontrado já em casa, deitado na cama e coberto da cabeça aos pés, na tentativa de criar o álibi de que estava dormindo. O agressor foi preso em flagrante na madrugada de sábado, mas foi solto já no domingo por alegar legítima defesa. A família pede por justiça e não concorda com a soltura do suspeito. Segundo a polícia, o caso segue em investigação e a única testemunha do crime será ouvida. A maior indignação é essa, a soltura dele, sem ouvir o restante, procurar a testemunha, sem ouvir o restante das testemunhas. Todo mundo se negou, mas é claro que vai aparecer uma ou outra, sabe? Imagens tem que aparecer, porque muitas casas ali tem câmeras, vai aparecer. Aí vamos ver o que aconteceu mesmo na realidade, porque a gente não tem ideia e não imagina. O crime chocou a comunidade do Vale do Paranhana. Éder deixa três filhos, uma jovem de 18 anos e dois adolescentes de 10 e 13 anos.